Antes de começarmos esse vídeo, galera, eu gostaria de falar aqui com vocês a respeito do nosso patrocinador de hoje, que se trata da Pocket Broker. Pra vocês que não sabem, galera, a Pocket Broker se trata de uma corretora avançada que oferece uma interface de negociação de ponta com vários recursos excelentes. E é importante lembrar que essa empresa já está há mais de 7 anos no mercado. Eu devo lembrar também, galera, que esse site é exclusivo para pessoas maiores de 18 anos. Até porque, é claro, se trata de uma plataforma que envolve questões financeiras. E, é claro, pode acarretar tanto no lucro quanto na perda financeira. Então, utilize com responsabilidade e também somente se você for maior de 18 anos, beleza? A forma de vocês utilizarem a plataforma é extremamente simples, tá? Tudo o que vocês precisam fazer, galera, é se registrarem aí, de preferência, no link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. E que, inclusive, se trata de um processo muito rápido, galera. Em questão aí de 5 minutos, você já vai estar pronto aí para estar depositando o seu dinheiro na plataforma, utilizando qualquer um dos métodos aí que vocês optarem por fazerem. E, após isso, galera, tudo o que vocês precisam fazer é o seguinte. Esse gráfico que vocês estão vendo agora na tela oscila de tempos em tempos. E você tem uma opção de escolha aí para informar se você acha que o gráfico vai subir ou descer dentro dos próximos segundos. Caso você escolha a opção correta, você terá um lucro em cima do dinheiro investido. E você pode ficar à vontade para sacar o dinheiro ou até mesmo investir mais um valor para que você tenha a possibilidade de ter um lucro maior. E sim, galera, o dinheiro pode ser retirado aí da melhor forma que você quiser, sem qualquer tipo de porcentagem aí retirada pela plataforma. O seu lucro vai ser o seu lucro. E é claro que não poderia faltar aquele cupom especial que vocês tanto gostam, né? Se vocês se registrarem utilizando o cupom que eu estou deixando aqui embaixo agora, você pode ganhar um bônus de até 60% no seu primeiro depósito lá na plataforma. Então não perca tempo e comece a fazer as suas negociações lá na Pocket Broker, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Dados os devidos recados, galera, podemos partir agora para o assunto principal desse vídeo aqui. E eu sei o que você está se perguntando. E sim, eu estou com um corte de cabelo diferente. No próximo vídeo que eu for postar aqui no canal, eu vou falar um pouco mais a respeito aí dessas mudanças que eu decidi fazer no meu cabelo. Mas isso vai ter que ficar para a próxima, porque hoje, galera, vamos falar sobre assuntos polêmicos. Eu confesso para vocês que com todos os meus anos aí como criador de conteúdo, eu já vi muita coisa bizarra aqui no YouTube. Mas poucas coisas superam aí o caso de um criador de conteúdo em específico que deu o que falar há alguns anos atrás, chamado JStation. Provavelmente muitos de vocês nem devem fazer ideia de quem que eu estou falando aqui, mas fiquem tranquilos porque eu vou explicar para vocês, tá bom? Em resumo, galera, o JStation se tratava de um criador de conteúdo na plataforma e que fazia conteúdos do tipo vídeos ligando às 3 horas da manhã para alguma pessoa ou alguma entidade morta ou fantasmagórica. Inclusive, esse foi um dos principais motivos por ele ter se tornado um dos criadores de conteúdo mais odiados da plataforma, juntamente com alguns outros criadores de conteúdo que vocês devem conhecer, como, por exemplo, o Hulk BR, que inclusive fazia um conteúdo bem semelhante com o JStation. Com aqueles vídeos bizarros lá de Sonic.ez visitou a minha namorada doente no hospital, enfim, essas bizarrice. Basicamente, o JStation foi o grande precursor desse tipo de vídeo esquisito aí. O que acontece, galera, é que com o passar desses anos, o JStation foi ficando cada vez mais piroca da cabeça fazendo cada vez mais conteúdos questionáveis na plataforma. Como, por exemplo, quando ele fez um vídeo a respeito do XXXTentation poucos dias depois do falecimento do mesmo. Pois é, caso vocês não saibam, esse se tratava de um rapper americano que acabou falecendo na mão de outras pessoas e que poucos dias depois aí acabou recebendo um vídeo a respeito dele no próprio canal do JStation. Como se já não bastasse ele ser alvo de diversas críticas aí por conta dessas coisas bizarras e extremamente desrespeitosas que ele fazia na plataforma, ele também postou um vídeo a respeito do Ética. Provavelmente vocês já devem ter se deparado com algum vídeo do Ética aqui na plataforma em algum momento da vida de vocês, mas caso vocês ainda não conheçam, basicamente ele se tratava de um streamer aí que focava bastante em fazer conteúdo especialmente de jogos da Nintendo e cujo diferencial é que ele ficava extremamente hypado e maluco aí nas suas jogatinas, lives e tudo mais. Enfim, era uma pessoa extremamente animada e que infelizmente acabou tendo vários problemas psicológicos o que acarretou aí nele ter tirado a própria vida alguns anos depois. E sim, galera, como vocês já devem ter adivinhado, o JStation fez um vídeo a respeito do Ética. Só que dessa vez foi diferente, galera, porque ele não fez um vídeo ligando às 3 horas da manhã pra pessoa que tinha acabado de falecer ou até mesmo contatando a pessoa com o tabuleiro Ouidia como ele fazia nos seus outros vídeos. Na verdade, esse vídeo em questão, ele tentava fazer uma espécie de crítica a pessoas que faziam isso. Sendo que ele mesmo era uma das principais pessoas que fazia esse tipo de coisa quando alguma celebridade perdia a própria vida. Tipo, what the fuck? Look, man, I almost died like a week ago, bro. For real, bro. I'm up in my car right now. I'm ready to die, bro. I feel like I'm gonna get murdered, bro. You know what that feels like? And then people are saying online that that shit is fake, my dude. Bro, you can't tell the difference between my regular video and this shit. I don't want people to make YouTube videos about me, okay? If I was... Literally, I thought I was about to die. And in my brain, I thought about, man, are people gonna think this is a joke? Are they gonna... What are they gonna do, man? I thought I was legit about to die. And I'm like, man, they better not do no freaking Ouija board about me, bro. That really had me thinking, bro, about everything I did. About those videos I made. Doing the Ouija board. It's not a joke, bro. It's not a joke. These YouTubers are doing this, making five different videos about being depressed. Bro, I'm sad too, bro. But I'm not about to say I got to f***ing, dude. Because you know what, man? If you didn't feel like Etika did, you don't got to f***ing, my dude. You don't got to f***ing. You're doing it for attention. So next time you sad, suck it up, bro. And just give your fans what they want to see. Because they don't want to see that stuff, bro. You don't know how it feels to be, to feel what Etika felt, bro. It's not a joke at all, bro. I'm so tired of it. I want to say I'm so sorry, bro. Because it's not till recently, this like last week, and Etika, where I really thought about it. I really, it makes me disgusted of what I did. I want to say I'm very sorry. Obviamente que isso pegou mal pra caralho, tanto que várias pessoas aí já estavam esperando essa reação dele, esse tipo de conteúdo vindo do canal dele, aí se tratando de uma pessoa que recentemente tinha perdido a própria vida, porque esse tipo de desrespeito ele fazia com frequência. E foi assim durante muitos e muitos meses, galera. Ele se tornou uma das pessoas mais odiadas de toda a plataforma ao longo de todos esses anos que se passaram. Tendo esse contexto em mente, galera, agora eu posso falar pra vocês aí a respeito da situação principal que acabou acarretando no assunto que eu vou trazer neste vídeo aqui. Que no caso foi no J Station forjando a morte da própria namorada. E não, eu não estou exagerando. É exatamente isso que aconteceu. Depois de ter feito aquela crítica bizarra no seu vídeo a respeito do Etika, insinuando que ele ia tentar ser um criador de conteúdo melhor, que não ia tentar fazer esse tipo de conteúdo, passaram-se alguns meses e ele postou esse vídeo aqui no canal dele aí dizendo que a namorada dele havia recentemente perdido a vida num acidente de carro. Acidente esse que inclusive foi causado por um motorista que estava bêbado na ocasião. Eu sei que tendo em mente esse contexto que eu já estou dando pra vocês, que ele de fato mentiu a respeito dessa parada, é muito fácil ver essa atuação escrota dele aí, onde ele simplesmente tenta forçar um choro, sendo que não sai nenhuma porra de lágrima no olho dele. Mas rapaziada, o que vocês precisam entender é que muita gente simpatizou com essa parada dele na época. Esse vídeo estourou de uma forma bisturda com visualizações e várias mensagens de apoio. A galera realmente acreditou no que tinha acontecido e estava se sensibilizando com o luto do cara. Porém, contudo, entretanto, nesse vídeo em questão tinham algumas coisas aí minimamente suspeitas aí pra não dizer outra coisa. Como, por exemplo, o fato do vídeo estar sendo monetizado e também por conta dessa parte aqui em específico. Como vocês já sabem, nós temos um canal chamado chamado Dream Team. Nós já tínhamos 300,000 subsídos. Nós já tínhamos uns 5 vídeos que nós já fizemos. Nós já tínhamos um vídeo para postar no canal. Her dream was just to get a million subscribers and we were so close to doing that, guys. After talking with her parents, we both agreed that I should post the remainder videos that we filmed for that channel on that channel. It was her... It was her dream to get a million subscribers, so... Pois é, galera. No vídeo onde ele relata o falecimento da própria namorada, ele pede para as pessoas que estão assistindo se inscreverem no canal que ele tinha com ela, deixando o link na descrição e dizendo que o maior sonho dela era que eles batessem um milhão de seguidores. Eu sei. Eu sei o que você deve estar pensando. Mas calma que piora. Tendo em vista essas paradas suspeitas, galera, muitas pessoas começaram a especular que ele, de fato, havia mentido a respeito disso. Incluindo o youtuber Mutahar do canal Somo Ordinary Gamers que fez um vídeo espetacular a respeito do assunto onde ele não somente mostra as suspeitas dele a respeito desse vídeo como também ele decide dar um passo além. Isso porque, galera, ele ligou para a polícia local aí da onde havia supostamente rolado o acidente para confirmar se, de fato, havia acontecido alguma coisa. E ele teve a conclusão de que nenhuma mulher chamada Alexia havia falecido num acidente de carro naquele local. Yes, in fact, his girlfriend has passed away, apparently. 46,000 likes, alright, it happens. But why the fuck am I looking at an ad on someone that just passed away? Especially someone that is, um, is in such a fucking infatuative relationship with this individual, right? Now, if we go down over here, alright, rest in peace, we will miss you. At no point has there ever been a, uh, a disclaimer that this is, in fact, a fake video. But at least I know that her death was in the category of entertainment and lord and behold, a lot of these people were entertained. There were such memetastic comments like, you can bring her back. Remember you did a video where you brought her dog back? Yep. In fact, in fact, Jay can bring back the dead. As you guys probably know, we had a channel together called Dream Team. We just hit 300,000 subscribers. We had about five videos that we had filmed. We were ready to post on that channel. Her dream was just to get a million subscribers and we were so close to doing that, guys. After talking with her parents, we both agreed that I should post the remainder videos that we filmed for that channel on that channel. It was her, it was her dream to get a million subscribers. So, what? What? The dying wish. Get one million subscribers. Woo! One million. Let's get it. Project million. Let's do it. At least I know after a dead girlfriend I can warm up with a nice bowl of Campbell soup. I really, I really hope the advertisers on YouTube know where the fuck their ads are going. Jesus Christ. Now, given somebody that has actually passed away, this is coming from a Twitter account known as Thunderwave5 who posted, this is disgusting. The fact that J Station ripped off the thumbnail of Grandpa's Kitchen when he passed away makes me sick. Oh, but has he? Well, if you look at two months ago, somebody's channel by the name of Grandpa's Kitchen had this thumbnail, an individual that has passed away, apparently, an emotional and heart-touching final journey. But you want to know something about his thumbnail? Look at the fucking clouds! They're the same fucking clouds! The only thing different is the hue of the sun! Holy shit! We couldn't even make an original thumbnail for the death of an individual! What the fuck? Now, you might wonder, if family members aren't talking about the death of their loved one, if news agencies aren't picking up like vultures that they are sometimes about somebody dying in a drunk driving accident, who would actually have the information that someone has passed away. Huh, let me think. The fucking police station! Now, I ended up contacting, you know, Toronto Police Services, I ended up contacting Ottawa Police Services. In fact, I actually have one call that I'm actually allowed to disclose as per an agent of the Toronto Police Services Traffic Department. You know the one department that knows every drunk driving report that happens? Especially in a major North American city like Toronto or Ottawa or any other Canadian city, in fact. Let's give that a little listen, shall we? No, I don't have anything by that name on the system. So, in Toronto, nobody has been, nobody by that name specifically has suffered any form of death, right? No. No. I have an Alexia, but there's no death in that. Okay, okay, so as far as the Toronto Police knows, she is in fact alive? Yeah. Okay, thank you. No, there was no drunk driving? There's no drinking driving, I'm sorry, no. Okay. Eu acredito que pra vocês isso já tenha sido prova suficiente pra provar que de fato ele mentiu a respeito da morte da própria namorada, mas como se já não bastasse, ele chegou a postar alguns vídeos depois aí onde ele ia no local onde havia rolado o suposto acidente com a namorada e pasmem galera, ele chegou a postar alguns dias depois um outro vídeo onde ele contatava a namorada dele por meio do tabuleiro Ouidia e que inclusive no meio do vídeo ele era beijado, ele ficava com uma marca de beijo de batom no rosto dele como uma espécie de última despedida da namorada. Uau! O que fric, dude? Uau! Uau! I swear to god something just tucks my neck. I'm done this. I'm done. Oh my god. Dude, we're done. We're done. She said I miss you. That's it. It's over, bro. Wait, bro. What's that on your face? What? You got something right on your cheek. I do? What is that? What? What is it? Bro. What? Is that a kiss? No. Bro, I swear on my life you haven't kissed on your cheek right now. No. I swear on my life, Jay. I'm not even tripping. Come check in the mirror right now. Bro, you got a kiss. No. Look at that. Oh my god. Bro, you see that? Dude, guys, what the hell? Bro, that's literally a kiss. Do you think that was Alexia? Maybe she was giving me one last kiss goodbye, guys. Bro, I think she really misses you. Oh my god. Alexia, I miss you. I miss you to death. I wish you were here right now. I would do anything to bring you back. Bro, I'm sure she's looking above on you right now. Guys, one like equals one prayer for Alexia. Make sure you guys go subscribe to our Dream Team channel, guys. I'm posting a video tomorrow that me and Alexia recorded before she died, guys. Make sure you hit that subscribe button. You do not want to miss it. It's a banger video. Her dream was to get one million subscribers, guys. E sim, galera, eu sei que parece uma parada extremamente de mau gosto. E é porque é, rapaziada, não tem como falar outra coisa, né? Mesmo que ela realmente tivesse perdido a própria vida, isso já seria de mau gosto. Mas só o fato dele ter mentido a respeito disso torna a parada pior ainda. E é claro, esses vídeos pegaram views pra cacete, ele fez muito dinheiro em cima de toda essa polêmica. 4 e 6 do cara tava, ó, estourando, meu consagrado. Tava lotado de grana porque tava dando view pra cacete, porque tava dando pra falar. E, ó, ele tava pouco se lixando, rapaziada. Ele tava cagando pra isso. Ele só queria saber da grana. O que ele não contava, galera, é que os pais da Alexia, né, no caso, a namorada dele, não gostaram nem um pouco dessa trollagem, né? Olha só que surpresa. Eles não gostaram da trollagem aí onde eles estavam mentindo que a namorada dele havia morrido. Então, o que que eles fizeram? Basicamente, encheram o saco dela aí pra que ela viesse a público, falasse a verdade e saísse de perto do cara. E foi exatamente o que aconteceu, galera, porque numa bela oportunidade, ela simplesmente vazou fora da casa dele, desapareceu e postou um vídeo no canal dela dizendo que ela não somente estava viva, como também expondo coisas extremamente pesadas a respeito dele, incluindo aí o fato dele ser abusivo com ela em vários quesitos. Oi, galera. Eu acho que a lot de vocês estão muito confusados sobre o que está acontecendo agora entre mim e Jai e os vídeos que ele postou sobre mim sendo hit por um carro em um carro que eu não queria nada fazer com porque até esse ponto eu não estava a parte de nenhum deles. Foi só Jai e eu não sabia o que ele estava dizendo em todos os vídeos antes que ele postou então quando outras pessoas estavam assistindo no YouTube por primeiro eu também estava assistindo no YouTube por primeiro e eu não aprecio o fato que ele disse que o carro foi sobre um droga que realmente realmente me sentiu e eu não sabia is Alexia d*** ou não? E meanwhile, I was not allowed to say anything to anyone and all these people are out there worrying about me sick and I was just there not being able to do anything. I couldn't take it anymore and I just ended up messaging a couple of my friends back saying yes, I'm okay. I'll explain in a bit. I'm okay but I don't like anything that's going on. At this point, my family was calling me, screaming at me saying you need to tell Jay to take down these videos right now or we're going to go to the news and tell them that you're okay because thousands and thousands of people are asking about you and thoroughly upset about your dad. I knew this was the right thing to do as well so I went up to Jay and I said, Jay, my dad is telling me that he needs you to tell the world that I'm alive or he's going to go to the news himself and tell them. So then Jay ends up getting really mad saying, tell your dad to not block my money. I don't get a part of his business. He shouldn't get a part of mine. At the end of that conversation he said, why don't you tell your dad to write me an apology letter because he's trying to block my money. So at that point, I had enough and I could not continue doing what Jay wanted me to be doing anymore so Jay told me to wake him up in a couple hours because he hadn't slept yet so he went to bed, told me wake him up at 2pm. I said, okay, and then I grabbed my stuff and I left. Jay told me that he does not want me to have Instagram he does not want me to have Facebook he does not want me to have Snapchat he wanted to completely erase all of my social media but there was something that Jay told me from a couple days before that made me think a little differently it was that the past girlfriend that he had she actually cheated on him so I don't know if this is actually true or not so unfortunately I gave him a pass and I said, okay, well I'll get rid of my social media and then after a month or two or whatever he's gonna end up trusting me more after more time of being with him I felt like he wanted to take away more and more and more away from me at this point I felt really controlled by him Olha, I have a opinion a respeito dessa garota por mais que ela supostamente tivesse sido vítima desse relacionamento bosta que eles tinham ela também consentiu com a mentira vocês não podem esquecer disso ela estava ciente e ela tomou a decisão junto com ele de falsificar a sua morte em troca de inscritos então pra mim tá todo mundo errado nessa porra dessa história foi escroto de todos os lados mas é óbvio que pesou mais pro lado do cabra porque afinal de contas ele tomou a decisão inicial ele incentivou pra que ela fizesse isso e é claro que o canal era dele, né ele decidiu simplesmente fazer toda aquela atuação escrota com aquelas lágrimas de crocodilo então é claro que ele não podia deixar barato e foi por isso que logo em seguida ele postou um outro vídeo aí inclusive com a mesma thumbnail que a Alexa postou só que com uns chifrinhos e tipo uma aparência encapetada aí pra dizer que ela estava sendo o demônio da parada e um Eu não tenho um diploma de high school, eu droppedi de high school em grade 9 Eu tenho um record de criminoso quando eu era mais jovem Eu rannei de casa quando eu era mais jovem Eu estava em um tipo de problemas, meus pais Me falavam quando eu era mais jovem Eu rannei de casa E, bro... Eu ia ter bullying em escola e shit Eu viajando o Lupin Nord City I was falling asleep on my phone with my mouth open, and she's laughing, I said, what? And she said, oh, and you're just like, you know what I mean, sleeping. And she left my room. I said, can you wake me up at two? She said, sure. And then she leaves, and I said, oh, can you close my door, please? She said, yeah, I just don't want to wake you up by opening the door if I go back in the room. And then she came, and she closed the door, because I asked her to. And then I woke up at 4 p.m. instead of 2 p.m., and I thought she was gone to get food, but I noticed all of her cologne in the bathroom was gone. I noticed her laptop was gone. Her purse is gone. She didn't take my keys for the elevator and my building that I live in, so I realized, like, something was going on. She wasn't answering all my texts. I noticed that all my previous texts from her were deleted into my phone. Like, she went in my phone, deleted all our pictures, she deleted our conversations, I go into my laptop, she deleted videos that we recorded together on my laptop. She did all that when I was sleeping. E é engraçado, galera, porque nesse vídeo dele em questão, onde ele é honest, onde ele se abre a respeito da história dele, de tudo que ele passou na infância e na adolescência e tudo mais, e inclusive fala a respeito dessa situação, ele de fato chora, né? Olha só que beleza, o cabra não chorou com a suposta morte da namorada, mas ele chora aí logo depois de ele ter tomado um exposed da própria, né? Quais as chances, rapaziada? Enfim. Resumindo aí, nesse vídeo ele tenta se vitimizar pra cacete, falando que, ah, ele largou a escola e que não sei o que, que ele não consegue trabalhar com outra coisa e que ele acabou virando refém dessa parada e que a Alexa foi sacana com ele e tudo mais, ele tenta jogar a carta do vitimismo, tá ligado? Abram os portões da coitadolândia pra esse rapaz. I can't get a job. I know, because you're not intelligent enough to get a fucking job. I don't have a high school diploma. E inclusive uma coisa interessante é que o Mutahar também fez um vídeo a respeito desse pronunciamento dele e até nesse vídeo onde ele aparentemente é honesto, o Mutahar conseguiu pegar algumas incongruências que podem dar a entender que ele estava mentindo nesse vídeo também. Minha vida foi terrível, todos me cacaram, quando eu saí da 9ª, eu entrei o militares canadenses, o que você não pode, porque quando o Papa Muda estava saindo, sabe, através da vida, achar uma escola não foi exatamente... achar uma universidade ou uma universidade não foi exatamente feisível, então eu decidi, hey, o militares pode ser uma ótima ideia. So I know a lot about military applications, at least in Canada, and you need to be at least in a 10th grade and still in a high school if you were going from like under 18 and you need the signature of your parental permission, with Jay, numerous times in the videos talked about his terrible relationship with his family, but then suddenly it was bipolar because then he got into a good relationship. It was a whole bunch of lies, a web of lies in that video, 20 minutes of just straight contradictions and lies, which makes every story posted hard to believe. Pois é, galera, a situação começou a se complicar pro Jay Station, além dele ter tomado um hit colossal, uma porrada de vídeo expondo ele pelo lixo que ele foi, ele simplesmente perdeu o pouco de credibilidade que ele tinha e, pasmem, galera, a própria polícia chegou a bater na porta dele com um mandato de prisão aí porque a Alexa chegou a fazer uma acusação de ameaça a mão armada pra cima dele. Cara, olha o quanto que escalou essa merda, velho, é um bagulho surreal, absurdo, tá ligado? E eu sei que vocês devem estar se perguntando agora, mas Gabs, o canal do cara não caiu? Pois bem, não por causa disso, acreditem se quiser. Como se já não fosse motivo suficiente pra derrubar um canal do cara que mentiu publicamente a respeito do falecimento de um outro indivíduo, ele simplesmente decidiu tocar as coisas como se nada tivesse acontecido. Continuando fazendo seus vídeos a respeito de ligar pra fulano ciclando às 3 horas da manhã, tabuleiro vídeo, enfim, ele tentou seguir de uma forma mais safe dessa vez, só que não adiantou, meu consagrado, a merda já tava feita. Até que alguns meses depois, galera, pasmem, o canal dele foi deletado porque ele infringiu as diretrizes da plataforma. Pois bem, né? Antes tarde do que nunca, rapaziada, mas não, não foi por conta disso, pelo que eu entendi. Foi por conta de outras infrações da plataforma que o canal dele acabou sendo derrubado, ele tentou inclusive lutar contra isso lá no Twitter, mas não adiantou de nada, o canal dele foi de arrasta, e eu tenho certeza que muitas pessoas aí comemoraram às 3 horas da manhã com esse fato aí. De fato, caiu a porra do canal desse cara, e ainda bem, cara, porque honestamente, criadores de conteúdo que fazem esse tipo de coisa não merecem espaço na plataforma. Não somente uma parada extremamente asquerosa, o que ele fazia nos vídeos dele de completo mau gosto, como também, rapaziada, você ficar mentindo publicamente de uma forma séria, tá ligado? Ele quis, de fato, passar essa mentira pra frente a respeito de um falecimento de uma outra pessoa é surreal, tá ligado? Não entra na minha cabeça. Mas enfim, dependente dos motivos, o canal dele caiu, foi pro caralho, tá ligado? Pelo que eu verifiquei aqui, parece que ele tinha um outro canal, eu não sei se é dele mesmo, pelo que eu vi tem tipo meio milhão de inscritos e ele já não posta há 7 anos lá. Então eu acredito que se tratava de uma espécie de canal primário dele, onde ele fazia vídeos mais antigos e tudo mais, e até parecendo um ser humano normal, diga-se de passagem. E basicamente foi o único vestígio que eu achei dele na plataforma, galera, porque desde que o canal dele caiu, ele simplesmente desapareceu. Ele não voltou mais, ele não produziu mais conteúdo, ele simplesmente sumiu, tá ligado? Ninguém mais sabia onde ele tava. O último vestígio de existência que ele mostrou aí na internet, pelo que eu verifiquei, foi nesse tweet que vocês estão vendo na tela agora, aonde ele fala que ele conversou com o Dr. Phil, que caso vocês não saibam, se trata de um apresentador americano, e também um doutor que lida com vários casos aí de conflitos familiares e tudo mais, enfim. Ele tem um programa bem famoso lá fora, vocês já devem ter ouvido falar desse cara, inclusive no Todo Mundo em Pânico 4 lá, quando ele tem a cena com o Shaquille O'Neal no começo do filme. Mas enfim, nesse tweet ele fala que ele conseguiu conversar com o Dr. Phil e que ele estava disposto a voltar a produzir conteúdo, desde que ele não fizesse esse mesmo conteúdo novamente. E basicamente, depois disso, galera, ele simplesmente desapareceu, tá? A galera não sabe como ele tá hoje, o que ele tá fazendo, mas honestamente, galera, tem em vista aí o criador de conteúdo problemático que ele era, em quesitos aí de criação de conteúdo especificamente? Eu honestamente acredito que tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido, galera, porque honestamente, velho, esse tipo de coisa que ele fez é completamente asquerosa, tá ligado? Beira o nível Hulk e BR da parada, galera. E é engraçado você pensar que pouco tempo depois o Hulk e BR recebeu um exposed na ex-namorada dele, né, que na época era namorada e depois virou ex, e tipo, cara, são dois paralelos tão bizarros, né, porque os dois faziam um tipo de conteúdo muito parecido, tá ligado? Um fora do Brasil e outro no Brasil, e que no final das contas acabou rolando toda essa rejeição aí, que acabou dando no que deu, rapaziada. Então, assim, é complicado, velho. Infelizmente, o YouTube é um espaço aberto aí pra galera poder fazer uma porrada de atrocidade, e o JayStation foi somente um deles, tá? E eu sei que esse caso já rolou há um tempo, mas independente disso, eu queria muito falar a respeito desse caso aqui pra vocês, porque é uma parada tão surreal, tá ligado? Que, mano, não entra na minha cabeça o que se passou na cabeça desse maluco pra pensar que era uma boa ideia, tá ligado? Ele achou o quê? Que ele ia fazer esse tipo de coisa, que ele ia mentir a respeito do falecimento da própria namorada, eles iam ganhar views pra cacete, ia ficar tudo bem, tá ligado? Tanto que ele fala num vídeo dele de retratação, por assim dizer, que depois eles iam reviver a namorada dele, e aí ia ficar por isso mesmo. Essa galera mora em Narnia, cara, não é possível, mano. Mas, enfim, galera, essa foi a história do JayStation, o YouTuber que forjou a morte da própria namorada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, tá? Eu gosto muito de trazer esses casos aqui que não são do Brasil, e eu pretendo trazer mais vídeos desse tipo aqui pra vocês também, tá bom, galera? Inclusive, eu queria agradecer muito ao meu querido editor Falcon, que está editando esse vídeo agora, ele vai colocar as redes sociais dele aqui embaixo também. Inclusive, galera, um recado extremamente importante que eu preciso passar pra vocês agora, que é a respeito da cachorrinha do meu queridíssimo Falcon aí, que eu acabei de citar. Ela passou por uma cirurgia aí, algum tempo atrás, pra retirar todo um tumor, inclusive eu falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, e ela vai precisar passar por uma outra cirurgia, pra retirada da sua outra tetinha, já que o tumor pode se espalhar, galera. Então eu estou deixando aqui embaixo a vaquinha que ele abriu aí, pra juntar uma grana aí, pra ajudar aí com essa cirurgia que ele vai precisar fazer. Porque vocês já sabem muito bem que cirurgias são caras, galera. Então quem puder ajudar aí com qualquer valor, 1, 10, 15, 20 reais, vai ajudar pra cacete, porque é uma parada urgente, galera. Então eu vou deixar o link da vaquinha aqui no comentário fixado também, e na descrição, obviamente, pra que vocês possam ajudar da melhor forma possível, tá bom? Vou pedir pra vocês fazerem isso aí, se você puder, e é claro, se você quiser também, tá bom? E com isso, galera, eu me despeço desse vídeo aqui, tá bom? Se vocês curtiram esse vídeo, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Isso é extremamente importante, não somente pro crescimento do canal, como também pra divulgação desse vídeo aí, para mais pessoas conhecerem o meu trampo também. Me acompanhe nos meus outros canais e nas minhas outras redes sociais também, que estão todas aqui na descrição. E eu me despeço por aqui, galera. Um beijo pra vocês, valeu, falou, até o próximo vídeo. É nóis, valeu e tchau!